Então, olha lá, ó, eu vou mostrar uma lógica pra vocês, né, a gente tem essa impressão que a maneira como as pessoas escrevem as coisas em inglês é uma maneira toda trocada, de trás pra frente, tá? Isso acontece em algumas frases, em algumas situações, tá? Mas, numa regra geral, a sequência nas frases, ela sempre segue isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ok? Então, toda frase começa com o sujeito, depois vem o verbo e depois o complemento. Não importa qual é o tempo verbal, não importa se eu tô falando no presente, se eu tô falando no passado, se eu tô falando no futuro, se eu tô falando no present perfect, não importa, ok? Toda frase segue essa sequência aqui, então eu coloquei aqui alguns exemplos simples, né? Olha lá, I work at IBM, tá? O I é o sujeito, o work é o verbo, o IBM é o complemento. Eu vou colocar, já vou começar a alterar o arquivo, né? Mas vamos que vamos, ó, com outra frase, ó, they are going to travel, tudo isso aqui, ó, é o verbo, ó, tá na coluninha do verbo. Tá? E o complemento? To Europe. Tá? Vou pegar um outro tempo verbal, ó, present perfect todo mundo ama, né? Que eu adoro ensinar. Eu vou dar um webinário sobre isso pra vocês. Desmistificando o present perfect, né? I have been, vou botar aqui, to Europe twice. E o porra é ótimo, né? Escrevendo tudo errado, sua teacher. Olha lá, I have been é o verbo. Oh, I have been to, né? Porque o to já vem junto do been ali, tá? To Europe twice, que é o complemento. Então, veja só, não existe segredo, toda frase em inglês segue essa sequência, sujeito, verbo e complemento, sujeito, verbo e complemento. Eu fui ao cinema ontem, olha lá, ó, I went, opa, aqui, I went to the movies, deixa eu subir aqui, peraí, yesterday. Então, veja só, futuro, presente, presente perfeito, passado, é sempre a mesma coisa, ok? Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, né? Então, toda vez que você quiser montar uma frase em inglês, guarda essa sequência na sua cabeça, sujeito, verbo e complemento. Ponto final, ok? E aí, a probabilidade de você errar a sequência é mínima, tá? Agora, tem algumas palavras que a gente usa nas frases que alteram um pouco. Quando eu vou equivaler, quando eu vou fazer a tradução, aí parece que eu tô falando de trás pra frente, né? Então, uma delas, uma das palavras é o adjetivo. O que é um adjetivo? Às vezes o problema do inglês é o português, né? Que a gente não lembra, ok? Não lembra da regra, não sabe nem o que é adjetivo, né? Adjetivo são palavras que dão qualidade a alguma coisa, right? Então, os adjetivos, eles vêm antes daquilo que eu tô dando qualidade pra eles, né? Mas mesmo assim, veja só. She is a beautiful girl. O she é o sujeito e o is é o verbo. A beautiful girl é o complemento da minha frase, ok? E aí, em português a gente fala, ela é uma garota bonita. Em inglês a gente fala, ela é uma bonita garota. E aí, parece que a gente tá mudando a sequência, mas não é que a gente muda a sequência. É porque é a regra, tá? Então, toda vez que você quiser dar qualidade pra alguma coisa, aquela qualidade, ela vem antes da coisa que você tá falando, ok? Por exemplo, I live in a big house. Eu moro numa casa grande. A gente fala em português, a gente não fala eu moro numa grande casa. Ok? Tudo bem? Mas ainda assim, veja só. A sequência na frase é a mesma, ó. Sujeito, verbo e complemento. Tudo bem, gente? Nossa, parece que isso é tão fácil. Eu não tô acreditando que eu tô aqui parada ouvindo a Dani falar isso. A minha sugestão é que você fique comigo até o final, né? Que isso, às vezes, pra você que já tá caminhando no idioma, parece uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio também é importante na vida da gente, né? Então, vamos lá, ok? O que mais que a gente tem que também altera, né? Um pouco quando a gente vai escrever uma frase. É legal a gente saber a posição das palavras na frase, né? O adverbo de modo. O que é o adverbo de modo? É aquela palavrinha que descreve a maneira como uma ação acontece. Então, e aí eles vêm depois do verbo, né? Modificam uma ação. Então, olha lá. She sings, ó, sujeito, verbo. She sings beautifully. Ela canta lindamente, que é o mente da vida, né? Então, a maioria dos adverbo de modo, eles têm um li, um ly no final. Tá? Olha lá. He speaks English fluently. Ele fala inglês fluentemente. Ok? Se eu quiser falar, ele fala um inglês fluente. O fluente é um adjetivo. Eu colocaria aqui, ó. He speaks fluent English. Se eu pudesse falar assim. Tá? Right? Tudo bem? O que mais que eu tenho, né? Hoje, assim, eu não vou também sobrecarregar vocês com zilhões de informação, porque a gente vai ter outros momentos, outros webinários pra gente dar continuidade em todos os assuntos, né? Tá? Mas, eu vou começar a colocar algumas informações aí pra vocês. Então, adverbo de frequência. Adverbo de frequência, eu encaixo no meio da minha frase, né? Então, eu tenho dois tipos de adverbo de frequência. Eu tenho um adverbo de frequência simples, que é aqueles formados por uma palavra. E eu tenho os adverbo de frequência, que são formados por duas. Ou mais, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quais são os adverbo de frequência simples? Always, que é sempre. Usually, que é geralmente. Sometimes, às vezes. Often, frequentemente. Rarely, que é raramente. E never, que é nunca. Ok? Então, esses adverbo de frequência, sempre, nunca, às vezes, raramente, eu tenho uma rega pra colocá-los na frase. Então, toda frase tem sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Quando eu quiser usar um adverbo de frequência pra falar da minha rotina, onde é que eu vou encaixar essas palavrinhas? Eu vou encaixar antes do verbo principal, de todos os verbos. Cantar, correr, pular, trabalhar, chorar, dormir. E depois do verbo ser e estar, que é o verbo to be. Então, aqui, ó, é eu geralmente, igualzinho em português, né? Eu geralmente vou ao shopping center. Mall é a mesma coisa que shopping center. Ok? I usually go to the mall. E eu estou sempre otimista, eu sou sempre positiva, sempre otimista, confiante. Tá? Ok? Então, essas palavras, eu poderia colocar I'm usually positive. Tá? Não é porque eu coloquei o always ali, não. É porque os adverbos de frequência simples, que são formados por uma palavra, eles seguem essa regrinha. Ô, Dani, mas eu tenho que ficar decorando regra? Se você criar frases usando os adverbos, se você ler textos, se você assistir televisão, se você pegar no teu próprio livro de inglês... Voltei, minha gente! Caiu, mas estou voltando! Dá um atualizar aí, né? Na setinha de cima aí, dá um atualizar. Caiu aqui, mas eu já estou de volta, minha gente. Vamos lá! I'm back! Né? Estou de volta aí. Então, vamos lá. O que eu estava falando? Até me perdi aqui, né? No raciocínio. Ah, é. Como é que você internaliza isso? Você não tem que ficar decorando regra, né? O fato é, quanto mais você ouvir, quanto mais você lê, quanto mais você escrever, mais automático vai ficar. Então, você não vai precisar ficar pensando na regra para falar, ok? Eu estou mostrando a regra aqui para chamar a sua atenção, porque daqui para frente, quando você for ler um diálogo do seu livro de inglês ou de um site, você vai começar a perceber isso, né? Então, se uma pessoa falar para você um dia assim, I go usually to the mall, você fala assim, Nossa, I go usually to the mall. Nossa, que estranho. Parece que não está muito legal isso. Ou, I always am positive. I always am positive. Nossa, parece que eu nunca ouvi desse jeito. Por quê? Porque você está acostumado a ouvir, I'm always positive. I usually go, não I go usually. Tá? Então, mesmo que você não lembre da regra, você vai sentir que tem alguma coisa que não está legal. Ok? Tudo bem? E eu tenho os adverbos de frequência que são compostos. Os compostos são aqueles que são formados por mais de uma palavra. Every day, once a week, uma vez por semana. Every weekend, todo final de semana. Twice a year, duas vezes por ano. Once in a blue moon, olha que legal, né? Eu vou dizer o que é. Quem já é meu aluno já sabe o que é, né? Once in a blue moon. Esses adverbos, eles vêm sempre no final da frase. Então, eu quero dizer assim, ó, eu vou no shopping no final de semana, é igual tá aqui. I go to the mall on weekends. I study English once in a blue moon. Eu estudo inglês de vez em nunca. Deus me livre, não é o caso de vocês, não. Por isso que vocês estão aqui com a teacher, né? Então, eu estudo inglês. Blue moon não é evento raro, né? Lá do filme dos Smurfs, outro dia, aí passou na televisão, né? Um evento raro, a lua azul, veja no céu, hoje à noite, né? Então, quando você quiser falar que você faz uma coisa de vez em nunca, muito raramente, esse é o chunk, ó. Essa é a expressão. Once in a blue moon. Ok? Então, vem no final da frase. Então, assim, são algumas dicas pra você. Eu quero falar da minha rotina. Eu quero falar algo que eu sempre faço, que eu nunca faço, que eu faço de vez em quando. Como é que eu vou montar a frase? Sujeito, verbo, complemento e lembrar disso, né? Peraí, o adverbo que eu vou usar, ele é uma palavra única ou uma palavra composta? Tá? É antes do verbo, é depois dele ou no final da frase? Isso aí, gente, com o tempo que você vai ganhando prática, vai ficando natural. Você vai levar lá pro modo piloto automático, tá? No começo, quando a gente aprende uma expressão nova, ou esse tipo, até uma regra nova, é igual quando você tá aprendendo a dirigir, que você pensa pra passar a marcha do carro. Depois chega uma hora que você não pensa mais, você faz no automático. Ok? Tudo bem? Right? E aí, o que que eu vou fazer agora, né? Já que eu sei qual que é a sequência em toda frase em inglês, né? Eu vou começar a conectar frases, tá? Então, a gente tem algumas palavras que são connectors. Elas são linking words, são palavras que unem ideias, tá? Então, eu coloquei algumas poucas aqui, porque o objetivo não é fazer um webinário só de connectors, não agora, né? Mas, só pra você entender como é que você pode ganhar um pouco mais de fluência conectando uma ideia na outra, ok? Porque os connectors, eles ajudam a gente a não falar igual um robô. Então, eu falo assim, Ela é bonita e ela é inteligente, olha que maravilha, né? Então, eu tô conectando duas frases de ideia positiva, né? Que é o and, ok? Tem outros connectors mais sofisticados pra gente falar isso? Tem, né? Eu posso falar, she's beautiful, in addition, né? She's intelligent, in addition, também dá a ideia de acrescentar, né? She's beautiful, moreover, she's intelligent, tá? Mas isso aí é um assunto pra, de repente, um outro webinário, da gente sair de uma frase simples e começar a sofisticar mudando os conectivos, tá? A gente pode fazer isso também, right? Mas vamos no simples por enquanto, né? Uma coisa de cada vez. One thing at a time, né? Se eu quiser falar mais, entretanto, apesar de... Olha só que legal, a mesma frase, ó. She's beautiful, but she's boring. Ela é bonita, mas ela é chata, ok? Então, eu tô pegando uma ideia positiva, conectando com uma ideia negativa. She's beautiful, but she's boring. Mas eu não quero usar o but, eu quero usar um entretanto. Então, eu vou usar o however. She's beautiful, however she's boring. Ok? Ela é bonita, entretanto, ela é chata. Right? Ou, apesar dela ser bonita, ela é chata. Então, eu vou colocar o although, né, Lia? A Lia adora o although, né? Although. Então, olha lá. Although she's beautiful, apesar dela ser bonita, she's boring. Ela é chata. Então, olha que show. Eu pego uma frase simples e dou uma outra tônica. Eu uso uma outra ideia pra falar isso, né? Por exemplo, ó. Imagine que você estava doente. Então, eu estava doente, é I was sick, tá? E eu fui pro trabalho hoje. Então, você quer linkar essas ideias, né? Eu estava doente, eu fui pro trabalho hoje. Então, apesar, na equivalência, eu vou fazer a tradução como se eu estivesse falando no presente. Apesar de eu estar doente, eu fui ao trabalho hoje. Although I was sick, I went to work today. Ok? Eu fui ao trabalho, eu estava doente, mas eu fui ao trabalho hoje. Então, eu posso usar o votar no but, né? I was sick. Aliás, aqui, gente, deixa eu só botar um ponto aqui no however. Aqui, ó. She's beautiful. However, she's boring, tá? I was sick, but I went to work today. Eu estava doente, mas eu fui ao trabalho hoje. Então, veja só. Although, a ideia do although, a ideia do however, também poderia falar. I was sick, ponto. However, I went to work today. Entretanto, eu fui ao trabalho hoje. Ok? Tudo bem? Então, veja que legal, né? Você conseguir aumentar a sua capacidade de expressar uma ideia por meio da conexão, usando algumas palavrinhas de conexão, né? Vamos lá, ó. Então. Agora não. Agora eu quero dizer o seguinte, que eu não fui trabalhar porque eu estava doente, né? Aliás, eu estava doente, então eu não fui trabalhar. Como resultado, as a result, é um outro jeito. Então, olha lá, ó. I was sick, so I didn't go to work today. Eu estava doente. Se eu for analisar a sequência aqui, ó. Eu, sujeito, was, verbo, sick, complemento. I didn't go, eu não fui, né? Também é, né? Ó, sujeito, verbo, na negativa e complemento. I didn't go to work today, eu complemento. Vê? É sempre o mesmo padrão, gente. É maravilhoso a gente conseguir enxergar isso, né? Tá? Então, eu estava doente por causa disso. Como resultado, em consequência, né? Consequently, as a result, so I didn't go to work today. Right? E eu não fui ao trabalho porque eu estava doente. Então, são maneiras diferentes a gente falar a mesma coisa. Olha lá. I didn't go to work today because I was sick. Ô, teacher, eu não posso falar because I am sick? Também pode, se você ainda está doente, né? Eu não fui ao trabalho hoje porque eu estou doente. No problem. I didn't go to work today because I am sick. Ok? Tudo bem, gente? So far, so good? Até aí, tudo bem? Depois eu vou montar um webinário só pra gente criar frase, tá? Pra gente ir, vai trocando, troca o but, põe however, põe although, né? Troca o so, põe o therefore, põe o consequently. Aí fica chique, né? A gente vai ficando sofisticado pra falar, né? Vai botando mais glamour na fluência. Ok? Tudo bem? Alright. Então, vamos lá. So far, so good. Tá aí, tudo bem, né, minha gente? Deixa eu puxar aqui. Agora, vamos pras perguntas. Porque frase, vocês viram que não tem segredo. Sujeito, verbo, complemento, tá? E começar a observar aonde é que eu encaixo o adjetivo, onde que eu coloco o adverbo de frequência, onde que eu coloco o adverbo de modo. E aí, devagarinho, você vai internalizando isso. Ok? Tá? Pergunta. Então, a primeira coisa que você precisa ter na tip of the tongue, na ponta da língua, pra você aprender a fazer pergunta em inglês, é saber as question words. O que que são as question words? São os pronomes interrogativos, né? Então, se eu não sei o que que é what, where, when, why, aí já melou desde o começo, né? Então, eu preciso saber. Então, vamos lá, ó. What significa o quê ou qual. Então, se eu falo pra você assim, ó. What are you doing? O que você está fazendo? What's your name? Aí virou qual é o seu nome, né? Então, what tem hora que ele é o quê e tem hora que ele significa qual, ok? What's going on? O que está acontecendo? What's happening? O que está acontecendo? What's the matter? Aí já vira qual é o problema, tá vendo? Então, ele é meio camaleão. Tem hora que ele é o quê, tem hora que ele é qual. Good? What time? Que horas? What kind of? Ó, of. Som de V, tá? O of, quando ele tem dois Fs, ele tem som de F, tá? Aqui, what kind of? Que tipo de? Where? Onde? When? Quando? Why? Por quê? Eu uso why na pergunta e because na resposta, ok? Who? Quem? Whose? De quem? Eu não botei which aqui, né? Eu vou acrescentar. How é como? How many? Quanto que dá pra contar? Então, eu pergunto assim. How many people are there in this classroom? Quantas pessoas tem aqui nessa sala? Que eu posso contar, ok? How much? É quanto? Geralmente usado pra dinheiro. Ou usado pra algo que é intensidade, não é quantidade. Então, eu falo assim. How much do you like your English classes? Quanto que você gosta das suas aulas de inglês? Very much? A little? A lot? Not very much? Então, é how much, quanto, em termos de intensidade. Tá? Não dá pra contar. Não dá pra contar. How far? Qual é a distância? How often? Com que frequência? How long? Por quanto tempo? Gente, não existe how long time. Tá? Aproveitar aí. É muito comum um aluno falar assim, ó. How long time did you work at Embraer? Não existe how long time. É how long did you work at Embraer? Por exemplo. Quanto tempo você trabalhou lá? Na Embraer. Ok? Que é a empresa que me vê aqui na cabeça aqui de São José dos Campos, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui. É ou não é, minha gente? Meus queridos. Né? E tem um qual, que eu não pus aqui, que é esse aqui, ó. A Titi, ele esqueceu. Quando que eu vou usar o It? Quando você tiver uma escolha limitada pra fazer. Então, imagina que vocês todos foram comigo lá na loja de sapato. Eu tô querendo comprar um sapato. E aí, eu chamei todo mundo pra me ajudar a escolher, né? Aí, cheguei lá na loja, experimentei uns 10 pares de sapato. E aí, você pergunta pra mim assim. E aí, Dani, qual você vai comprar? Qual você vai levar? Né? Qual você vai levar? Eu tenho 10 pra escolher. Eu não tenho todos os sapatos da loja pra escolher. A minha opção, ela é limitada. Então, esse qual é which, não é what. Ok? Ou, exagerei, 10 pares de sapato? Não, né? 3 pares de sapato. Vai. Qual você vai levar? O preto, o vermelho ou o azul? Então, which one are you going? Or, which one will you buy? Qual que você vai comprar? Aí, eu vou dizer, I'll buy the black one. Vou comprar o preto. Ok? Então, quando você tiver uma quantidade limitada de escolhas, você quiser perguntar qual você quer, qual você vai levar, é which, não é what. Ok? Tudo bem? Então, gente, eu preciso dominar essas question words que a gente chama em português de pronomes interrogativos pra eu começar a querer fazer uma pergunta, né? Porque em inglês a gente vai ver aqui, a gente tem pergunta aberta e pergunta fechada. Eu tenho pergunta de, igual em português, pergunta de informação e pergunta de confirmação. Quando eu quero uma informação, a informação que eu tô buscando, ela tá aqui, ó. Que horas, que tipo, onde, quando, por quê, quem. Tá aqui. Então, se eu não souber, na ponta da língua o que isso significa, eu não consigo perguntar. Ou se alguém me fizer uma pergunta, se ela falar pra mim assim, é how often do you go to, how often do you go to the supermarket? Aí você fica assim, what, que que é how often mesmo? Não sei. Aí não adianta. Aí você não vai saber responder, porque você não sabe o que é how often, que é com que frequência. Ok? Então, é importante saber. Right? Depois, o que que a gente tem aqui? Qual que é a sequência? A gente tem uma sequência nas frases, a gente também tem a sequência nas perguntas. Qual que é a sequência na pergunta? As perguntas que eu tenho, o verbo to be, que é o verbo ser e estar, elas seguem essa sequência aqui, ó. Verbo, sujeito, complemento. Na frase, é sujeito, verbo, complemento. A frase começa com sujeito, depois vem o verbo. Ok? Na pergunta, o verbo vem antes do sujeito. Ok? No verbo to be, eu tenho o verbo, sujeito e complemento. Todos os outros verbos existentes na face da terra, no universo, eu tenho dois verbos, é como se fosse um sanduíche, né? Eu falo o seguinte, ó. Quem é pai, sabe como é que é isso. Você tá lá com a sua esposa e botou as crianças pra dormir. A criança acorda de madrugada. Pra onde que o sujeitinho vai? Pra onde que o sujeito vai? Escreva aí pra teacher. Pra onde vai o sujeito? Pro room. O room de quem? Pro room do pai da mãe, né? Onde que o sujeitinho se instala? Olha lá, o Sidney já diz. No meio. Então, veja só. O sujeitinho, eu tô falando de todos os outros verbos, não tô falando do verbo to be agora não, tá? O sujeitinho, na pergunta, ele sempre fica no meio. No meio do quê? Dos dois verbos. Então, imagine que o do é uma pessoa e o work é outra. O do é o pai e o work é a mãe. É um casal de verbos, né? Eu tenho um casal, eu tenho dois e o sujeitinho no meio. Ok? Então, você nunca vai perguntar assim, ó. Where you do work, por exemplo? Where work do you? Não existe isso. É where do you work? Então, eu tenho verbo, sujeito, o verbo principal e o complemento. Ok? Com o verbo to be, o verbo to be ele é o rei da calcada preta, né? Ele não precisa de auxiliar, ele não precisa de outro verbo acompanhando ele, tá? Hoje eu não sei se vai dar tempo, mas eu prometo pra vocês que no outro webinário eu vou contar a história do pegador, da piriguete, do bom rapaz e da boa moça, tá? Eu digo que o... Só pra vocês entenderem assim, o verbo to be ele é o pegador. Ou ele tá sozinho na pergunta, ou ele tá pegando a piriguete. Quem que é a piriguete? A piriguete é o verbo no ING, né? Então, quando aparece um outro verbo com ele, é porque o verbo tem ING. Por exemplo, assim, ó. Where are you going? Pra onde você está indo? Tá? Ou, o que você está fazendo aqui, ó. What are you doing? Tá? O doing, o going, o eating, o traveling. Junto com o ar, junto com o verbo to be, é o pegador, porque ou ele tá sozinho, solteirão ele tá assim, ele vai pra balada ou ele tá só olhando ou ele tá pegando alguém, ou não é, né? Não sei se tem algum pegador aluno meu aqui nessa sala, mas enfim. Ok? Mas geralmente ele tá sozinho na pergunta. E se ele estiver junto, ele tem o ING junto, tá? E já tô contando a história, né? Falei que eu não ia contar, eu ia contar, mas não resisto, né? E todos os outros verbos, o do, does, did, can, could, will, may, might, should, toda essa galera aí, eu falo que é o time de bons rapazes. E os bons rapazes, eles casam com as boas moças. Quem que é a boa moça? É o verbo lá da primeira coluna de verbos, que é a forma base. Tá? Então, você nunca vai falar assim, ó, where do you working? Ali é boa moça, olha que maravilha. Where do you working não existe, porque o do é bom rapaz, o bom rapaz não pega periguete. Gente, nada conta, mas não na minha história. Ok? A minha história é a história de gente comportada. Ok? Então, até legal, você fala, puxa, não tem do you working não, porque o do é um bom rapaz. Então, voltando aqui, né? Depois eu conto melhor essa história pra vocês, tá? O do é o pai, o work é a mãe, a boa moça, e o sujeitinho fica no meio. Ok? Então, essa é a sequência. Por que que eu coloquei aqui o WH? Porque é como eu disse pra você, tem, por exemplo, eu posso perguntar assim, ó, where are you from? De onde você é? Ou eu posso tirar o where daqui e começar no ar direto, direto no verbo. Are you from São Paulo? Are you from Curitiba? Are you from Manaus? Ok? Aqui é a mesma coisa, eu posso tirar o where daqui e começar direto no verbo. Aí eu vou perguntar, do you work at Petrobras? Do you work at Johnson & Johnson? Do you work? Entendeu? Então, eu vou colocar complemento aqui, ó. Tá? E aí, eu, pegando o gancho nessa sequência que eu tô falando, eu vou entrar na ideia das perguntas abertas e das perguntas fechadas. Então, quando eu quero uma informação, eu faço uma pergunta aberta, porque eu não sei qual vai ser a resposta da pessoa. Então, what's é o WH, what é o WH, o is contraído aqui é o verbo, your name é o sujeito da minha pergunta, tá? Aqui nessa aqui eu não tenho complemento. Deixa eu deixar ele pra fora aqui, né? What's your name? Qual o seu nome? Qual é o seu nome, né? Aqui, ó. Onde você trabalha? Aqui também não tem o complemento, porque a pergunta aberta, o complemento é que a pessoa vai dizer pra mim, né? A informação que ela vai me dar, tá? Então, aqui, veja só. Where do you work? Ô, Dani, por que que eu não posso falar assim, ó, where you work? Porque se eu tirar o do daqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter o sujeito e o verbo. Se eu tiver só o sujeito e o verbo, eu tô montando uma frase, eu não tô montando uma pergunta, ok? Eu preciso de dois verbos ali pra montar a minha pergunta. Então, aqui, como a minha pergunta tá no presente, eu vou usar o do. Se tivesse no passado, eu vou usar o did. Se tivesse no futuro, eu usaria o will ou going to. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas a sequência, gente, ela é sempre a mesma. É sempre WA de verbo, sujeito, verbo. E um complemento, que é o que a gente vai ver na próxima, no próximo tipo de pergunta. Eu tô indo muito rápido? Ou eu tô num ritmo bom? Vocês tão me acompanhando? Oi, Cris, você é a Cristeles? Que eu tô vendo aqui? Hein? Essa é a Cristiane que tá aí me assistindo, é a Cristeles? Ou é outra Cris? Eu recebi um e-mail da Cristeles, né? Falando, pedindo algumas... Ai, Dani, me ajuda com tal coisa. Cris Reis! Cris Reis! Eu lembro de você também, com Reis, né? Ok. Então, vamos lá, ó. Então, let's move on, né? Que o tempo urge essa bucaria longa. Meu Deus do céu! Será que eu vou dar conta hoje? Então, vamos lá, ó. Pergunta fechada é aquela pergunta de confirmação. Tá? Então, quando eu quero confirmar, eu começo direto no verbo. Eu não vou usar o quê, quando, onde, por quê. Ok? Tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Are you a teacher? Verbo, sujeito, complemento. É uma pergunta fechada. A pessoa vai dizer sim ou não. Que é o que a gente chama em inglês de yes, no question. Porque são aquelas perguntas que a pessoa pode responder só yes ou só no. Ok? Do you work at IBM? Você trabalha na IBM? Então, gente, guarda uma coisa. Toda vez que vocês quiserem perguntar, você faz tal coisa? Do you? Já guarda que o do tá junto do you. Porque se você simplesmente falar assim, ó. You work at IBM, você está afirmando. Sujeito, verbo, complemento. Ô, Dani, eu posso pôr entonação informalmente falando? Você pode, né? You work at IBM, a pessoa vai entender. Se você falar isso pra uma pessoa, colocar entonação de pergunta, mesmo que você não fale do, a pessoa vai entender. Tá certo? Mas o que que é o correto? Do you work? Do you work, né? IBM, você trabalha na IBM, ok? E aí eu tô confirmando. Então, eu tiro o where daqui, ó, de cima. Pego do you work e ponho um complemento. Que é o lugar onde eu quero saber onde que a pessoa trabalha. Tudo bem? Is that ok? Então, é sempre essa sequência. Verbo, sujeito, complemento. Quando eu tô falando do verbo to be. Do verbo ser, estar. Você é, você está. E verbo, sujeitinho no meio, outro verbo, né? Casalzinho de verbo, sujeitinho no meio. Zero oitocentos. Quando eu pausar. Que bonitinho. Vamos que vamos, né, Marcos? Tamo aí, né? A gente se desdobra. Outro dia, um aluno meu no Zapisar falou assim, Teacher, você parece uma máquina. Aí eu falei pra ele assim, Eu só sou alguém que amo o que faz, né? E eu acho que quando a gente é apaixonada por aquilo que a gente faz, A gente arranja tempo de tudo quanto é jeito, né? E a gente arranja tempo pra ajudar as pessoas. E aquilo que eu falo pra todo mundo, O dinheiro que eu ganho hoje, ele é consequência. É consequência de eu fazer o bem pras pessoas, De ajudar as pessoas, né? É a minha profissão. Dinheiro é importante, todo mundo trabalha e ganha. Dinheiro pra pagar suas contas. E eu também ganho o meu, né? Mas independente disso, eu amo estar com vocês, né? Sendo numa questão paga ou não, eu vou estar sempre com vocês. Ok? Então vamos lá, ó. Agora é o must da pergunta. Olha que coisa fantástica, gente. Parece que descobriu o fogo, né? Com uma simples estrutura, eu posso criar várias perguntas. Então eu comecei no presente aqui, que é pra facilitar, né? Olha só. Where do you work? É onde você trabalha. Mas eu não quero perguntar onde, eu quero perguntar quando. Tudo que eu preciso fazer, é botar o when no lugar do where. Virou quando você trabalha. Por que você trabalha? Eu tiro o where, when, boto o why. Porque todo o resto é o mesmo, não muda. Com que frequência você trabalha? How often do you work? Que horas você trabalha? What time do you work? Então pensa bem. Com uma estrutura, uma simples pergunta. Se eu tenho o domínio das perguntas, né? Dos pronomes interredores. Where, when, what, why, how often, how far, how many. Eu posso criar várias outras perguntas. E aí, agora aqui, ó. Eu mantive o começo e mudei o verbo no fim. Olha lá. Eu não perguntei onde você trabalha? Se eu sei perguntar pra você onde você trabalha, eu sei perguntar pra você onde você estuda, quando você estuda, por que você estuda, com que frequência você estuda e que horas você estuda. Se eu sei perguntar onde você trabalha e onde você estuda, eu sei perguntar onde você mora. Eu tiro o study, o work daqui, eu ponho o live. Where do you live? Onde você mora? Ok? Então, é uma coisa fantástica você entender isso. Que a sequência é a mesma. Tá? E eu vou mostrar isso pra vocês com todos os tempos verbais agora. Pra vocês ficarem assim, né? Boca e abertos. Como que é simples? Tá? É só uma questão de prática. Ok? Só um parênteses antes de eu chegar na tabela, né? De todos os tempos verbais. Aqui é o seguinte, ó. Aquilo que eu tava falando pra você. Toda vez que no presente você quiser perguntar pra alguém. Você mora, você come, você estuda, você trabalha, você joga, você dorme. Do you? Do you? E o outro verbo. Do you study? Do you live? Do you work? Do you cry? Do you eat? Do you sleep? Do you watch TV? Do you go out? Do you? Ok? Mas às vezes a gente tem preguiça, né? Eu posso afirmar e botar um right no final. Eu falo assim. You study, right? Você estuda, certo? You live em São José, right? Ao invés de eu perguntar, do you live em São José? Você mora em São José? Eu posso falar, você mora em São José, certo? Ah lá. Você faz uma frase e põe o right no final. Aí dá tudo certo. Ok? Então vamos lá, ó. Então vamos identificar nas perguntas quais são os bons rapazes. Olha essa galera toda aqui, ó gente. É um bando de bons rapazes, tá? Que só casa com boa moça. Quem é a boa moça? Os verbos da forma base. Da primeira coluna de verbos. Cantar, correr, pular, jogar, trabalhar. Ok? Essa galera aqui. Então quando eu tenho do, does, am, is e are, eu tô perguntando no presente. Ok? Quando eu tiver did, was, were, eu tô perguntando no passado. Quando eu tiver will, may, might, eu tô perguntando no futuro. É um tipo de futuro, tá? É um futuro não planejado. É um futuro que fala de possibilidades, de probabilidades, tá? Quando eu tiver usando o going to ou gonna, né? I'm going, are you going to? Is he going to? Is he gonna? Are you gonna? Eu tô perguntando no futuro. No futuro que eu planejei. Ok? Então will é um futuro que eu falo na hora. Ele é um futuro que eu resolvo na hora. Agora, you're going to, é um futuro que eu planejei. Eu vou fazer um webinário sobre revisão de tempos verbais, porque muita gente respondeu pra mim aquela pesquisa, aquele e-mail que eu mandei dois meses atrás, falando, Dani, eu queria uma revisão nos tempos verbais. Então nós vamos chegar lá, eu vou preparar um webinário sobre isso. Ok? Então aqui eu só tô dando uma pincelada pra vocês entenderem essa questão da sequência nas perguntas, tá? O meu objetivo aqui não é ensinar os tempos verbais, mas eu vou preparar um webinário especial pra isso. Tá certo? Então olha lá, o can indica eu sei, eu posso, eu consigo. E o would é aquele verbo que dá a terminação ria no outro verbo, na boa moça. Então eu falo assim, ó, would you like? Cadê isso que eu tô falando? O que ali? Tô aqui, ó. Cês tão vendo, gente? Dá uma atualizar na tela. Cês tão enxergando isso? Não tá vendo? Ih, meu arquivo sumiu? Peraí que eu vou voltar o arquivo aqui. Peraí. Cês não contam nada pra mim, gente. Ô, Jesus amado. Então vamos lá, ó. Porque você tentar visualizar o que eu tô falando sem enxergar é ruim demais, né? Cês tavam hipnotizados pela minha beleza, né? Tô vendo. Cês viram, ó? What's your name? Cês viram aqui? Essa parte? E aqui? Where do you work? Where do you study? Cês viram isso aqui? Então tá. Então cês não perderam muita coisa, não. Que maravilha, né? Vamos que vamos. Ah, isso aqui cês não viram, né? Não? Então, olha lá. Deixa eu só voltar rapidinho aqui, né? None of this. None. Tá? None of this. Nada disso. Aqui, ó. Where do you work? É onde você trabalha. Se eu quiser perguntar onde, é só eu tirar o where e bota o when. Tá? Porque eu tiro essa galera aqui, bota o why. É a mesma estrutura, eu só mudo o começo. Tá? Embaixo, eu troquei só o verbo do final. Então eu peguei a mesma estrutura do começo e mudei só o verbo. Tá certo? Então foi aquilo que eu falei. Se você sabe perguntar onde a pessoa trabalha, onde ela estuda, você sabe perguntar onde ela mora. Por exemplo, where do you live? Eu tiro o study aqui e bota live. Tá? Por exemplo, que horas você acorda? Eu tiro o study daqui e põe assim, ó. What time do you wake up? Que horas você acorda? Que horas você vai pro trabalho? What time do you go to work? Então eu vou mudando só o final aqui. Tá certo? Aí aqui o do you que eu falei. Você dorme, você come, você trabalha, você chora, você... É o do you na pergunta. Tá? Ou no caso da preguiça, você fala, you study, right? Você estuda, certo? You live in São José dos Campos, right? Você mora em São José, certo? Your name is Daniela, right? Seu nome é Daniela, certo? Ok? Perguntou. Tudo bem? Então agora vamos lá, ó. Toda essa galera aqui, voltando, né? Todo mundo tá me enxergando aqui agora, né? Enxergando o arquivo. Right? Todos esses verbos são os bons rapazes. Com quem é... Desculpa, gente. Com quem é que os bons rapazes... Maximizar a minha scream? Aí eu não vejo vocês. Aí eu não consigo ver o... Como é que fala? Eu não consigo ver o chat. Tá? Ok? Mas tá dando pra ver. Tá pequenininho, mas dá pra ver, certo? Então vamos lá, ó. Do, does, am, is e are na pergunta indica tempo presente. A pessoa tá perguntando pra mim sobre o meu presente. Did, was, were. Tá perguntando sobre o passado. Will, may, might. Tá perguntando sobre o futuro. Que é um futuro decidido na hora da fala. É um futuro imediato. Ah, vou comprar esse aqui. Vou... Você entrou no restaurante e olhou o menu. Eu vou comer tal coisa. Eu vou... É I will porque você decidiu naquela hora. Tá? É sobre possibilidades. É o flúor de possibilidades. Você não planejou aquilo. Você decidiu na hora. Be going to... Ou, tipo... Are you going to class tomorrow? Ou are you gonna go to class tomorrow? É um futuro planejado. Tá? Depois, como eu falei. Depois eu vou fazer um webinário sobre revisão de termos verbais. Right? Can. Pra indicar eu posso, eu sei, eu consigo, eu sou capaz. E would. Que é o verbo que dá a ideia de ria. Então, would you like? O like é gostar. Mas would, ria. Gostaria. Você trabalharia? Would you work? Trabalharia. Ok? Que é quando a gente fala de hipóteses. Right? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha que espetáculo é essa tabela. Deixa eu aumentar aqui pra vocês enxergarem. Então, olha lá. Ó. A minha pergunta... Se eu soubesse essa sequência. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Eu dou conta de fazer pergunta em qualquer tempo verbal. Obviamente que eu preciso saber em que situação que eu vou usar o do, em que situação eu vou usar o did, em que situação eu vou usar o will. Que é aquilo que eu falei, né? Em quais situações comunicativas que eu uso o will? Em quais situações comunicativas que eu uso o going to? Isso aí é um segundo passo. Aqui eu tô mostrando a sequência na pergunta e a sequência na frase. Ok? Então, vamos lá. Do you work at IBM? Eu tô fazendo uma pergunta no presente, porque o do indica presente. Você trabalha na IBM? Se eu quiser transformar essa pergunta numa pergunta no passado, tudo que eu preciso fazer, olha lá. É tirar o do e botar o did, gente. Virou pergunta no passado. Eu não preciso trocar nada aqui. Por quê? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Essa galera só casa, só se relaciona, só namora com os verbos da primeira coluna, que é o verbo sem conjugação. Eu não decoro o verbo, a conjugação do verbo, quando eu tô perguntando, nem quando eu tô negando. Eu só decoro conjugação verbal, verbo no passado, o have been, aquela terceira coluna. Bom, a terceira coluna, no caso do been, é um caso à parte que é o have. Depois eu vou falar disso, tá? É uma paixão que o have tem pelas meninas da terceira coluna. Mas tirando o caso do have, o do, does, did, can, could, may, might, will, would, should, could. Eles se relacionam com os verbos da primeira coluna. E os verbos da primeira coluna, eles são verbos neutros, sem conjugação. Então, troquei o do pelo did, virou passado. Did you work at IBM? Você trabalhou na IBM? Você vai trabalhar? Você trabalhará? Você vai trabalhar na IBM? É possível que você vá trabalhar lá? Olha lá, virou futuro, ó. Tirei aqui. Will you work at IBM? É possível? Você consegue? Você tem essa competência? Você tem essa habilidade pra trabalhar na IBM? Can you work at IBM? Nossa! Ok? Can you work at IBM? É possível. É possível. Você pode viajar, você pode morar lá na cidade onde a IBM está instalada. Ok? Você trabalharia na IBM? Olha lá. Would you work at IBM? Você trabalharia lá? Você trabalharia lá? Tô subindo, Lia. Vamos que vamos, né? Então, você trabalharia na IBM? Você tá indo trabalhar lá? Você planejou? Imagina que você foi, fez a entrevista de emprego, participou da dinâmica e você foi aceito. Então, tá tudo certo. Você vai trabalhar lá, né? Então, eu vou perguntar pra você. E aí? Are you going to work at IBM? E aí? Você vai trabalhar lá? Ok? Porque tá planejado. Já tá tudo certo. Ok? O que que eu mudei aqui? Are going to work? Going to work também tá lá na coluna de verbo. É uma combinação, né? Eu diria uma locução verbal. Se eu não tô falando besteira, né? São dois verbos juntos. Ok? Pra indicar futuro. Right? O gonna é a mesma coisa que going to. Quando eu tenho um outro verbo pra combinar com ele. Na verdade, o nativo, ele fala are you gonna work? Ele não fala are you going to work. Você não escuta o nativo falando assim. Né? Só se ele estiver falando assim, ó. Eu tô indo pra praia. Ele não tem um outro verbo. Ele fala I'm going to the beach. Eu tô indo pro supermercado. I'm going to the supermarket. Agora, se ele quiser falar eu tô indo comprar, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou comer, eu vou estudar. Ele vai falar o quê? I'm gonna work, I'm gonna travel, I'm gonna study, I'm gonna eat, I'm gonna sleep. Ele pega o going e bota o outro verbo. Tá? Você poderia... Aí eu mudei aqui, né? Eu posso mudar o verbo aqui, mas você vê que a sequência é a mesma? Eu quis criar uma outra pergunta, ó. Você poderia viajar comigo? Pergunta lá pra sua mãe se você pode viajar comigo. Você poderia viajar comigo, ó. Could you travel with me? Você poderia viajar comigo? Você viajaria, ó. Would you travel with me? Você viajará? Will you travel with me? Tá vendo que legal? Eu vou mudando o verbo aqui, ó. Também. E vou criando outras perguntas. Ah, have you been... Ah, é o caso do have. Olha lá. Mas a sequência é a mesma, tá vendo? Verbo, sujeito, verbo, complemento. Olha lá. Have you been to Canada? Por que eu botei o Ben de verde? Porque o Ben é a garota lá da terceira coluna. O Will, Ken, Would, Could... Eles gostam das meninas da primeira coluna, que são as boas moças. E tem boa moça na terceira também. Só que as boas moças da terceira coluna, elas só saem com o have e o has. Só. Ok? Elas só namoram o have e o has quando eles estão na pergunta. Então, o have e o has não saem com as meninas da primeira coluna. Só saem com as meninas da terceira coluna. E o Ben é um verbo da terceira coluna. Ok? Tudo bem? A gente vai chegar lá no present perfect também. Não se preocupem. Então, vocês viram, gente, que assim, independente do tempo verbal, independente do que eu quero perguntar, a sequência nas perguntas é sempre a mesma. Não muda. Vai ser sempre assim. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Ok? Travou de novo? O que é que travou aí? Tá normal aí? Mas nós já estamos acabando também, minha gente, ó. Então, aqui é só uma diquinha, ó. Are you? É você é, você está. Do you? É você trabalha, você estuda, você... Tá? Ok? Não tá dando pra ver? Keep going, né? Nós já estamos acabando. Porque a Titi tem uma outra aula pra dar, né, minha gente? Olha lá. Mas tá gravando, tá? Depois você assiste lá no YouTube. Eu vou subir pro YouTube. Ok? Porque às vezes o aluno fala pra mim, Ô Titi, eu não sei como que eu pergunto com o are e como que eu pergunto com do. Se você quiser saber, você é ou você está? É are you. Você é casado? Are you married? Você está feliz? Are you happy? Agora, eu quero saber se você trabalha. Eu não vou falar are you work, eu vou falar do you work. Porque o verbo é trabalhar. Então, se o verbo não for ser ou estar, se o meu verbo for... Exatamente, mas... Se o meu verbo for comer, correr, pular, cantar, chorar, tá certo? O que eu vou usar do you? É. Gi, essa confusão do passado sim com o participio do passado é a diferença do simple past com present perfect. Fica com a teacher que eu vou ter um webinário pra explicar isso pra vocês, tá? Ó. Ok? Tudo bem? Meu endereço no YouTube é Marcia Daniela. Simples assim. Ok, Val? Mas amanhã eu devo mandar um e-mail pra vocês com o link do vídeo carregado no YouTube. Tá? Marcia, querido. Né? A tabelinha romântica, depois eu mando. Vocês gostaram, né, gente? A gente inventa tudo pra ensinar esse povo, né? Se eu quiser saber aqui, ó, no presente. Ele trabalha, ele estuda, ele viaja, é does he, ok? Então, com you eu vou usar o do. E com he, she e it eu vou usar o does. No presente. Pra fazer pergunta. Ok? E aí, ó, pra terminar com chave de ouro, eu já botei a resposta aqui, né? Conjugação verbal não serve pra P, N. P, N não é o que você está pensando. P é perguntar. Meus alunos chegaram aqui dando risada. E N é negar. Quando eu pergunto e quando eu nego, ó Jesus, né, Marcia? Eu não conjugo o verbo, tá? Bad words, nada. A Tícia tá explicando aqui. Vocês não deixam molhar o bico, né? Então, olha lá. Eu só decoro conjugação verbal quando eu tô fazendo uma frase na afirmativa. Quando eu estou perguntando, tirando o have, né? O verbo have, que é a última frase lá do have been to Canada, tá? Quando eu tô usando do, does, did, can, could, should, may, might, essa galera toda, eu não conjugo o verbo. Então, perguntar e negar em inglês é fácil, difícil é afirmar. Porque aí você tem que ficar decorando o tempo verbal. Ok? Tudo bem? Ah, primária. Mora no meu coração, né? Pri lá de Brasília. Agora tá em Brasília, cada hora tá no canto. Ok? Oi, Rafa. Legal. Então, gente, é isso aí. A dica final de hoje é essa aí. Guarda isso. Conjugação verbal não serve pra PN, tá? Well, that's all for today, né? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse webinário. Tudo que eu preparo, eu preparo sempre com muito carinho. Bom, enfim, vocês moram no meu coração. Todo mundo que tá aqui é meu aluno, não importa se é aluno meu na rota da fluência ou não, né? Tenho aí uma galera, eu tenho aluno presencial, Adri Alves, por exemplo, a Lia, né? Eu tenho algumas alunas, acho que a Luana também, eu tenho algumas alunas presenciais que estão aí, ó. Tá em casa, mora dessa, assistindo o webinário. Que delícia, né? Que eu ter essa legião de gente me acompanhando. Gente, beijo pra vocês, fiquem com Deus.